As artes plásticas e a arquitetura, profissões exercidas por mãe e filha, se uniram para realizar o projeto de resgate do patrimônio histórico de Teresina. Com fotografias garimpadas em arquivos públicos e particulares, Marisette Pacheco produziu 30 quadros, retratando pontos frequentados pela sociedade décadas atrás. A ideia surgiu realmente que toda vez que a gente ia para o centro, a gente se deparava com uma arquitetura que estava sendo demolida, destruída, e ali surgindo estacionamentos. Outras vezes eram modificações grosseiras que iam se processando e acabando com toda essa parte histórica de Teresina. Daí surgiu essa ideia de a gente colocar em telas. As telas trazem de volta da memória lugares como o Colégio Demósteres Avelino, fundado em 1942. O antigo prédio, que fica nesta esquina na Praça do Fripisa, restou apenas a fachada do Sobrado. Muitas outras construções foram completamente destruídas. A pesquisa feita por Patrícia Pacheco garante um registro para o futuro. É importante porque a gente está se perdendo. Então, cada dia que passa, a gente perde mais uma edificação, a gente fica sem história. Então, isso é um registro muito importante, principalmente para os futuros arquitetos que estão chegando, para eles conseguirem perceber o que a gente fazia no passado, como é que era a nossa arquitetura, para poder fazer a arquitetura de hoje. Música Música